Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Clasific Carros. Hoje eu vou apresentar para vocês um Celta Spirit 1.0, 8 válvulas flex, veículo do ano de 2010. Um para-choques na cor. O Ara 13 com perfil do pneu 16570. Carro muito bem conservado, possui calotas, manual e chave reserva. Vou mostrar para vocês a parte interna. Veículo duas portas. Os bancos traseiros possuem dois encostos de cabeça. O veículo está muito bem conservado mesmo. Câmbio de 5 velocidades. Ar quente e ar condicionado. Esse é o painel. Veículo ideal para você que está buscando um veículo econômico, mas não abre mão do conforto do ar condicionado. Apesar de ser a versão básica do Celta, ele possui o ar condicionado. Veículo com excelente relação em custo-benefício. Ideal para o dia a dia, para o trabalho. Veículo econômico. Vou mostrar para vocês o porta-malas. Essa versão também possui black light. E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar. Isso garante que você está comprando um veículo de qualidade, isento de qualquer histórico de leilão, sinistro, até locação. Está aí o Celta, só aqui na Classific Carros. Nosso endereço é rua Carina Florencio, número 410. Nossa loja é Classific Carros. Nosso site é vocêdecarro.com. E nosso telefone é o 019-3253-6665. Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo, amigos. Vem para a loja, vem! Vem para a loja, vem!